Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, indefere a habeas corpus que pedia autorização para aborto de gêmeos siameses. O pedido foi indeferido pelo ministro Jorge Mussi, que destacou não se tratar de caso de anencefalia. O habeas corpus foi impetrado em favor de uma mulher para que ela pudesse interromper a gestação de gêmeos siameses. Segundo os autos, a gestante correria risco de morrer se fosse mantida a gravidez dos gêmeos, que apresentam diversas malformações e não tem chances reais de vida extrauterina. O pedido de autorização havia sido negado em primeiro grau e o relator no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também não conheceu do habeas corpus. No STJ, a defesa alegou que a hipótese se assemelha aos casos de fetos com anencefalia, cujo aborto foi permitido pelo Supremo Tribunal Federal. Pediu ainda que fosse determinado ao TJ, em caráter emergencial, o conhecimento e o processamento do habeas corpus ali impetrado. Para o relator ministro Jorge Mussi, não houve no caso o necessário exaurimento da instância antecedente, o que impede a análise do pleito pelo STJ sob pena de indevida supressão de instância. Para o ministro, seria cabível a interposição de agravo regimental, de modo a submeter a decisão à apreciação pelo órgão colegiado competente. O ministro acrescentou ainda que o pedido subsidiário feito pela defesa para determinar que o TJ aprecie o mérito do habeas corpus não foi conhecido também por se tratar de situação complexa que demanda melhor exame das provas. Legenda Adriana Zanotto